E aí galera, aqui é o João da Operation Kino. Eu tô aqui pra chamar vocês pro jogo da ENTZ contra Kino. Esse domingo às 13 horas. Eu posso até perder o pique, mas vocês não podem perder esse jogo. Eu pego o Trano, eu pego o Trano. Meu Deus do céu. Lucian! Lucian! P****, velho. P****, velho. Ele editou duas vezes. Mano, você tá de sacanagem comigo, velho. Valeu.